Muri Lalite Olha na cara do tralha, fechada sem risadinha Joia no peito destaca, tipo imã pras putinha Da linha siliconada, top da noite paulista Quer saber, sou pai embaça, igual eu falo nas mídia Liga nós aonde for, bebê fala qual que é a fita Hoje é sushi de piranha, muita maconha e bebida Brisa fode a noite toda, tu tá com a tropa do pizza Ela me filma no ar, tô querendo soltar na mídia Blogueira do Instagram, trampa no Lefans Vende conteúdo e já fez mais 100k Já faz uns dias que tá jogada Brinda na vida nos lados de cá Blogueira do Instagram, trampa no Lefans Vende conteúdo e já fez mais 100k Já faz uns dias que tá jogada Brinda na vida nos lados de lá Se tu quer dinheiro, então me pede Quer fumar da brava, nós fornece Penta, cê tá quatro, opado, quer E te come sono, então esquece Eu não quero saber de nada Tudo que eu preciso, eu vou na luta e conquisto Dominando o mapa Vou deixar marcado na sua bunda meu registro É que ela pede que machuque, não tem problema com tapa Safada é uma diabla, gosta de levar porrada Para, 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 um Dá uma respirada, ela já monta por cima e se acaba na cavalgada Fala pra mim qual é o seu maior fetiche Quer dar na parte de cima de uma deliche Ela pega nas bolas e não é de boliche Sentando e fumando todo meu rachis Blogueira do Instagram, trampa no Lefans Vende conteúdo e já fez mais 100k Já faz uns dias que tá jogada Brinda na vida nos lados de cá Blogueira do Instagram, trampa no Lefans Vende conteúdo e já fez mais 100k Já faz uns dias que tá jogada Brinda na vida nos lados de lá Blogueira do Instagram, trampa no Lefans Vende conteúdo e já fez mais 100k Já faz uns dias que tá jogada Brinda na vida nos lados de cá Blogueira do Instagram, trampa no Lefans Vende conteúdo e já fez mais 100k Já faz uns dias que tá jogada Brinda na vida nos lados de lá Se tu quer dinheiro, então me pede Me quer fumar da brava, a nós fornece Bata, senta, quatro, a pá do quer A gente come sono, então esquece Eu não quero saber de nada